O bloco Minhocão saiu mais uma vez ontem. Por medida de segurança, o trajeto foi mantido menor, mas isso não inibiu a alegria dos foliões. Na terceira domingueira do Minhocão, a folia tomou conta da cidade de Cruí. De tarde, milhares de foliões se concentraram em frente à feira municipal e saíram às ruas da cidade, seguindo este trio elétrico pequeno e diversos veículos com som automotivos. Já quase no final do percurso, a folia foi reforçada com um mega trio elétrico, muita música e animação, com a atração da terra, Jéssica e banda. Para mim é muito grandioso, um prazer imenso, estar aqui na minha cidade, fazendo a festa da galera da minha cidade. É uma maravilha muito grande de poder participar juntamente com todos desse evento maravilhoso, onde faz sucesso no estado todo do Pará e Brasil. Os brincantes percorreram mais de 5 quilômetros com muita disposição. Ótimo, maravilhoso, tudo de bom. Tá cansada não? Oi? Não, de jeito nenhum. Gente de todas as idades, até com criança de colo. Sabe aí, aguenta a minha folia com a criança no bolo? Um pouco, um pouco. Mas a gente vai um ano assim mesmo. Gente descalça. É muita disposição. Dançando durante todo o percurso. Não aguenta muito ainda. Outros foliões tem até coreografia. A gente ia montar um grupo, mas não deu certo. A gente só faz a coreografia mesmo. Mas tem gente que cai na folia para trabalhar. Tá boa demais. É pra vender bem, é fim? Caralho, tranquilo. É pra gente já limpar a cidade, né? Que a gente ia juntar latinha. Pra poder manter a cidade mais limpa, né? Porque se não fosse a gente, como era Tucuruí, né? Sem dúvida, um dos maiores diferenciais do Minhocão é que não existe a necessidade do uso de abadá para participar do bloco. Dona Raquel trouxe a família para a domingueira e aproveita para se divertir. Não precisa de abadá, você brinca à vontade, com segurança, né? E é tudo de bom. Rosileia veio de Belém e aprovou a festa. Vim pra cá só pra me divertir. É só diversão neste carnaval de Tucuruí. As escadarias da Santo Antônio ficou lotada. A festa continua até às 8 horas da noite. Veja a seguir, na Rota Policial, homicídios em Breu Branco e Tucuruí. Tchau. Tchau. Tchau.